Pois é, Ademir, chegou ao fim esse júri popular que causou polêmica entre os moradores de Bueno Brandão e principalmente polêmica com o padre da cidade. Já que o lugar que estava sendo usado para dar apoio ao júri popular é também um local de celebração de missas. Chegou ao fim então este júri e o Rodrigo Domingues, ele foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Outros três suspeitos foram absolvidos por não terem participação com o crime. O júri então chegou ao fim, mas ficou aquela polêmica na cidade, já que o local foi usado para dar apoio às testemunhas que estavam participando deste júri popular, já que o local faz parte da igreja, da paróquia da cidade, ele ficava bem próximo ao fórum da cidade e só por isso ele foi usado para este júri. Então não teve celebração de missas na cidade esses dias, mas agora tudo volta ao normal, vai poder ter missas neste espaço.